Heineken Society na Pecuária 2006 Heineken Society na Pecuária 2007 Heineken Society na Pecuária 2010 Heineken Society na Pecuária Mulher e Roquehom meu Deus não isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom Tá no sangue, tá na raça, tá no coração Pede a bola, é que a taça, sempre a vibração Se ela chega na área, toda cheia de graça Eu vi o caminhão e tô falando a bagaça Eu vou o portu, me derra a bola, eu estou Tua galera se for e eu vou do futebol Outra essa essa brasileira o que? Futebol, mulher e rock'n'roll, meus meus comissões vão Futebol, mulher e rock'n'roll, meus meus comissões vão